Bom dia, pessoal! Já amanheceu, agora são 5h40 da manhã e nós já vamos sair de casa. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da viagem, assim, né? Como na última viagem, só que um pouco menos. Porque é bem longe, então se eu mostrar tudo vai um vídeo de 30, 40 minutos. E é isso aí, vou mostrar pra vocês o meu look. Ó, galera, eu tô com essa sandália, essa jardinheira de jeans e uma camiseta de manga comprida, porque tá friozinho. Minhas pulseiras e os anéis. Então é isso aí, acompanha comigo o caminho até lá. Minhas pulseiras e os anéis. Minhas pulseiras e os anéis. Tchau, tchau Tchau, tchau Oi galera, cheguei aqui em Santa Catarina, Cachoeira do Bom Jesus Sigo com a minha roupa, tá muito calor, gente, eu tô com calor com essa roupa aqui Mas o nosso quarto ainda não tá liberado Agora é meio dia e 18 e vai liberar lá pelas duas horas, quase duas horas Então, né, a gente vai almoçar, que é o restaurante A gente vai almoçar, não sei, a gente vai ficar esperando por aí Dando uma caminhada e esperando abrir o nosso quarto pra guardar as coisas e ir pra praia O hotel vocês não vão ver agora, vocês vão ver no próximo vídeo Vou fazer um tour pelo hotel e posto aqui pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Toda sexta-feira, as próximas sextas-feiras, até eu voltar pra minha casa Vai ter bastante vídeo sobre esse conteúdo aqui da praia Então se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal Beijos e até o próximo vídeo Fui!